Quem souber, pode louvar o Senhor comigo, amém? Amém? Amém! Eu quero ouvir a igreja louvando comigo, viu? Há uma alegria em minha alma Por isso eu canto Cristo livrou a minha vida E enxugou o meu pranto Só mais um pouquinho de peregrina, por favor Só um pouco, só um pouco Hoje a minha alma agradece E amém, amém, amém Pela morte da cruz E a boas de espinhos Repusero em Jesus Eu quero ouvir a igreja dizendo contigo Não chores mais Não chores mais Diz que Jesus Diz que Jesus Quando minha alma Quando minha alma Resgatou Resgatou Chores mais Só um pouco, só um pouco de peregrina Aleluia Não chores mais Só um pouco de peregrina Que ninguém aqui não rouba, mas acabou nas minhas mãos, você não é alguém que tenha, assim, meu Senhor. Nessa alegria extravado, o meu contentamento, Cristo livrou a minha vida do inferno, e o eterno tormento. Só quem está agradecido a seus amigos, seu filho, só quem está agradecido, hoje a minha alma agradece, pelo quê? Ele é a morte da cruz, a nossa reversão da luz, e a coroa de espinhos, e a coroa de espinhos, ele correu, mas não se tornou, viu? Eu consegui, Jesus, só quem está alegre na alma, não chove mais, 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 Sou o teu Deus e o teu amparo Não chores mais Sou o teu Deus e o teu amparo Deus salvador Não chores mais Aleluia!